Lady Gerson e o mundo das milhas. Pessoal, vocês já ouviram falar na Lady Gerson? A Lady Gerson, né, a gente fala em lei, mas na verdade é uma piadinha que rolou. Se eu não me engano, época de 70, tinha um jogador, que era o Gerson, e que ele fez uma propaganda, né, ele falava sobre nós deveríamos tirar vantagens em tudo, senão não valeria a pena, né, inclusive tirar vantagem quando a gente não tirou vantagem, tá, e isso pegou como sendo a Lady Gerson. O que que é isso? É só fazer coisas que eu tire vantagem. Só que seguinte, tirar vantagem não é algo legal, porque tirar vantagem é alguém ter que perder, tá? Imagina que eu vendo meu carro pra você, eu vou lá, cara, meu carro custa 20 mil, você vai lá e me paga 20 mil e eu te entrego o carro. Você diz, olha, pra mim esse carro vale 20 mil e eu digo, pra mim vale a pena vender 20 mil. negócio feito. Só que seguinte, quando eu vendo um carro por 20 mil e esse carro, eu te falei que tava tudo certo. E quando você roda três meses com ele, o motor vai rachar e aí você vai me perguntar, vai dizer, cara, olha, da minha parte tava tudo certo, foi você que errou. Eu tirei vantagem em cima de você. Simples assim. Vantagem é quando eu tento ganhar por alguma regra que não tava clara, tá? E nas milhas está acontecendo muito, muito isso, gente, muito. E até vou dizer pra vocês assim, tá? Eu sou um cara que vim de classe média baixa, né? Sou um cara, nunca fui pobre, mas sempre fui de classe média baixa. Tudo era contado, né? Tinha um bife pra cada um, tinha, entendeu? Não era assim, ah, o que você quer comer hoje, meu filhão? Não, amigo, meu filho, olha só, é polenta e carne moída. Ah, mas eu queria ovo. Não, hoje não tem, amanhã tem ovo, hoje não tem. E com isso, eu vou te dizer que quando o cara, ele, né, ele é pobre, ele quer tirar vantagem em tudo porque a vantagem pra ele faz muita diferença. Vou dar um exemplo ridículo aqui pra vocês, que é real. Olha só, quando eu comecei a crescer lá, 10 anos de idade, a minha mãe me dizia, filho, vai no mercado comprar um negócio pra nós? Tá bom. Minha mãe me dava 10 reais, dizia, ó, compra carne moída e creme de leite. E olha só, gente, olha como isso é forte. E aí ela dizia assim, pode pegar lá os dois, dando certo, tá tudo belezinho. Tá bom, o que eu fazia? Eu comprava uma carne moída que custava, sei lá, naquela época, tá? Custava 7,43 para que o caixa me desse o retorno de 10 centavos e 7,50. Ou seja, ao invés dele me dar 7 centavos, como um centavo sempre foi uma moeda difícil de conseguir, ele me dava 10 centavos. Porque eu achava que com aquilo o quê? Eu tinha tirado vantagem. Se eu fosse comprar algo e o caixa me desse o troco errado, 50 centavos a mais, eu ficava com o dinheiro e dizia, eita, me dei. Por quê? Porque eu era uma criança e pra mim 50 centavos fazia muita diferença na minha vida. Obviamente que, né, eu sempre fazia... Eu entendi, né, minha mãe me disse, olha, filho, quando você fica com o dinheiro de alguém, aquela pessoa se ferra. E isso não é legal. Então, assim, quando você viu que alguém fez algo errado, você vai lá e devolve o dinheiro. Porque essa pessoa vai pagar por isso e não é justo. E aí, né, eu fui me moldando. Mas entendo o seguinte, quando a gente fala de Lady Gerson, é isso. É você querer tirar vantagem sempre. Infelizmente, eu vejo uma galera do Mundo das Milhas vivendo assim. O cara vai correr meu curso e ele pergunta, Marrone, teu treinamento posso pagar com milhas? Não sei, não, amigo. Marrone, seu treinamento eu posso pagar com pontos de velo? Ou seja, sempre quer tirar uma vantagem. Marrone, posso esperar chegar o meu cartão que pontua 2.5 para que eu possa comprar o teu treinamento e ganhar a pontuação mais? Pode. Mas entenda que ele está com desconto e o desconto vai acabar. Ah, mas tu não segura para mim? Ou seja, eu quero tirar vantagem. Gente, isso funciona, tá? Eu vou dizer para vocês, isso funciona. Mas funciona no nível baixo. É isso que a gente tem que entender. Funciona no nível baixo. Quando você vai para um jogo alto, um jogo de alto nível, não existe mais tirar vantagem. Eu vou dizer duas coisas aqui. Primeira, porque nenhuma vantagem fica com você por muito tempo, você perde ela. E segundo, porque o mundo é um lugar cheio de leis. E a gente fala de leis espirituais. E quando você acha que você se deu bem, você pode se ferrar. Principalmente ligado a dinheiro. E quando a gente está falando de mundo de negócios, gente, você nunca mais faz negócio com algumas pessoas porque você é o cara que tira vantagem e isso complica demais. Tem um cara que eu gosto muito dele, tá? Eu admiro demais o trabalho dele. Meu sonho é um dia poder conhecer ele pessoalmente, que é o Roberto Justus. Gosto dele porque ele sempre trabalhou com propaganda e eu sempre fui o cara do marketing, né? Então, fez sentido. E ele comenta uma história que uma vez ele estava negociando com um vendedor e aí ele foi negociando, negociando, e o vendedor disse, cara, então tá, vou fazer por 5 mil. E o vendedor ficou triste. Ele disse, cara, que droga. Ele disse, mas peraí, o senhor vendeu para mim, por que o senhor está triste? Olha, porque com 5 mil eu não vou ter margem. Ou seja, o vendedor ia fazer um negócio para poder fazer negócio, só para gerar o dinheiro, mas ele não teria lucro. E ele disse para o vendedor, cara, me diz uma coisa, por quanto para você ficaria bom? O vendedor, ah, 5 e 200. Ele, então tá bom, vai ser 5 e 200. Essa história se repercutiu no meio entre os fornecedores da empresa dele e todo mundo ficou sabendo, cara, o Roberto Justus é um cara justo, né? Parece uma piada. Por que isso é interessante? Porque nesse momento todas as pessoas querem fazer negócio com você porque você se tornou um cara íntegro, tá? E isso, gente, eu vivo muito isso, graças a Deus, de uma forma absurda. Por que tem uma seleção no processo de mentoria hoje? Porque eu não quero uma pessoa que eu não possa garantir retorno para ela. Marrone, olha só. Eu gasto mil reais por mês no meu cartão, eu tenho o Nubank, eu ganho 5 mil por mês, cara. Tem como eu entrar na tua mentoria? Não. Marrone, mas eu quero. Cara, mas não tem como. Sabe por quê? Porque eu não posso garantir que você vai ganhar mais de 10 mil no ano. Marrone, mesmo assim eu quero entrar. Tá. Aí a conversa muda. Mesmo sabendo da não garantia de retorno, você quer entrar? Legal. Tem muita coisa que você vai aprender aqui que você vai ganhar dinheiro. Mas aquela pessoa que diz, Marrone, eu ganho acima de 5 mil, nunca vendi milhas, gasto 5 mil no cartão e eu quero entrar na mentoria. Posso? Pode. Você vai ganhar mais de 10 mil no ano. Só que entenda como isso é importante, tá? Quando você sabe o que é bom, sabe o que é justo. Só que, infelizmente, eu estou vendo muita gente usar o mundo das milhas do jeito errado. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto e é bem polêmica, até a história do seguro-produção de preço. O cara compra um produto mais caro para poder ganhar as milhas daquele produto mais caro, para que ele peça a diferença de preço, acione o seguro, para um produto mais barato, para que ele ganhe a diferença e as milhas. Para mim, isso é igual você comprar um carro, acionar um seguro, não acionar não, fazer um seguro, bater esse carro para você ganhar o valor do seguro, para que daí sim você compre o carro que você quer. Cara, não entra na minha cabeça isso, tá? Eu tenho certeza que milionários não fazem isso. Eu conheço vários. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o correto, com não perder tempo. Então, quando eu vejo alguém tentando ganhar em toda a operação de cara, que mentalidade de pobre. Era a minha mentalidade quando eu era criança. Tinham três bifes na mesa, o meu, do meu pai e da minha mãe. Eu queria escolher primeiro porque eu pegava o que tinha menos gordura. Ou seja, eu quero tirar vantagem. Isso não é legal, gente. Quando você é criança, é divertidinho. Ah, que legal, fulaninha esperta. Quando ele vira adulto, essa malandragem faz com que você não entre em rodas de pessoas que não estão focando nisso, tá? Toma cuidado com isso, tá? De verdade, porque eu estou vendo muita gente se complicar nisso aí. Minha dica aqui é simples, tá? Faça com que todos ganhem na sua negociação. Todos. Você tem que estar envolvido com coisas que todo mundo ganha. Simples assim. Não queira passar pra trás as pessoas. Ah, ganhei, eu sou o bonzão. Legal. Mas vai ter um cara melhor que você. Pode acreditar nisso. Toda hora tem um cara mais experiente e tira vantagem que você, tá? Pensa nisso com carinho que eu tenho certeza que pode te ajudar a mudar o teu jogo, tá? Tem mudado o meu. Eu parei com essa escassez de pobreza, essa escassez de necessidade, de pobreza, né? De, meu Deus, eu tenho que ganhar. Se eu não ganhar milhas, eu não compro. Não, se não parcelar com prensa-vista, eu não compro. Gente, o mundo não é isso, tá? Não é sobre você exigir, sobre você, né? Não, eu tenho mais. Não é, gente. Acredite. Sempre tem alguém que tem mais que você. Sempre tem alguém mais malandro que você. E sempre tem alguém querendo fazer uma coisa que você não aceita. Então, assim, hoje eu faço negócios com pessoas que me celebram, com pessoas que ficam felizes de estar comigo. Tanto que existe uma pergunta no processo de seleção da mentoria que é uma das mais importantes, tá? Que é por que você acha que eu posso te ajudar? Ah, porque tu vai me ajudar a ganhar dinheiro, Marrone. Não vai nem ser aprovado. Fica tranquilo. Marrone, porque eu acredito que você parece ser um cara honesto, me mostra isso, legal. Porque você vai me ajudar a mudar a minha família, legal. Mas agora, ah, porque eu quero ganhar dinheiro rápido. Porque você ficou rico, eu também quero ficar. Não vai ser selecionado. Por quê? Porque a gente não vai conectar, gente. Não vai conectar. Posso garantir pra vocês. E assim, entre eu pegar o seu dinheiro e não poder gerar a promessa que você esperava, a expectativa, eu prefiro não pegar. Pensa nisso com carinho, de verdade, tá? Se eu puder te ajudar em algo, conta comigo. Vai no Instagram, Rodrigo Marrone Milhas, seja a mentoria ou o programa, tá bom?